Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje estou indo lá para Londrina porque quem acompanha aqui o canal ou acompanha o canal do Renato Garcia sabe que ele me desafiou para o drift. Veja como é né rapaziada, eu mostro o drift para ele, eu empresto no meu carro, eu dou umas aulas, eu até consigo patrocínio para ele e ele quer me desafiar, ele quer ser melhor que eu, vê se pode uma coisa dessa. Mas não tem problema rapaziada, eu aceitei o desafio, porém a gente precisa ser bem realista. Essa disputa ela está meio desequilibrada e não me entendam mal pessoal, não é querer desmerecer o Renato, só que o carro dele o 350Z está original ainda, então fica um pouco injusta essa disputa. É a mesma coisa que fazer um racha com um carro todo original e um carro totalmente mexido, é absolutamente injusta essa disputa. Mas eu estou indo agora lá para Londrina para a gente resolver esse assunto, eu estou indo levar umas pecinhas para a gente instalar no carro dele e aí a gente vai eliminar qualquer diferença entre carros e vai deixar a disputa somente aqui ó, para o braço, para a habilidade. Aí sim a gente vai ver quem que é o melhor piloto e quem que manda mais no drift. Mas rapaziada, o vídeo de hoje não é sobre isso. O vídeo de hoje eu quero mostrar uma coisa muito, muito importante para vocês. Vocês sabem que eu estou somente com o 350Z agora, ele está lá em São Paulo turbinando, ou seja, eu estou sem nenhum carro legal aqui para dar os rolezinhos. Porém rapaziada, eu já comprei o motor desse carro, isso mesmo, o motor eu já comprei, o carro ainda não, mas o motor já está chegando e eu quero revelar essa novidade para vocês. Só que agora galera, a gente tem 12 horas de estrada, é meio longe Londrina, aqui da minha cidade, então eu não posso me atrasar, vamos direto pegar a estrada e quando eu chegar lá, a gente fala mais sobre esse assunto, beleza? Bora lá então! Bem rapaziada, já cheguei aqui na casa do Renato, o carro do Léo está aqui, o 350Z do Renato também está aí. Só que pelo que eu fiquei sabendo, todo mundo saiu mano, o Renato foi na academia, a galera está gravando o vídeo, então basicamente eu estou sozinho. Enquanto isso, eu vou lá tomar um banho, vou tirar essa roupa, esperar a galera chegar para a gente conversar. Aí eu estou falando para você rapaziada, o carro do Renato está original, só que olha a quantidade de pneu que ele tem aqui, que a Pneu Store mandou para ele, só para ele poder treinar, assim fica difícil né? Porque com essa quantidade de pneu, mano, não tem como não ficar bom, tá ligado? É muito pneu para treinar, é muito pneu para torrar, então obviamente o Renato ele vai ficar bom mano. E com as pecinhas que eu trouxe para a gente instalar no carro dele, galera, o moleque vai tocar demais. Só que isso aí é assunto para outro vídeo. Rapaziada, acabei de sair do banho aqui, também é uma duchazinha, porque viajar cansa, deixa todo mundo suado. E mano, a galera já chegou, dá um oi para a rapaziada aí. É rapaziada, beleza Léo, como é que está? Tudo bom? Tudo bom um pouquinho? Como é que você está mano? Como é que está, tudo certo? E aí Thiago? Aqui está uma animação e moleque, isso que eu gosto. Caraca mano, e essa pintura aí na parede, bonita hein? Nada disso, é que o pau sobrou do meu cabelo, eu falava, vamos passar o resto disso. E aí é arte, arte abstrata né? Caraca mano. Legal que toda vez que eu chego aqui na casa deles tem uma coisa diferente, é uma trollagem, uma sacanagem, sempre os caras inventam alguma coisa mano. Mas pelo menos o Léo não está assistindo Barbie né? É Barbie, desacredito, Barbie mano. Ó, mas quero falar uma coisa hein, está mandando bem com esse boné, está bonitão mano. Você viu? Ó, bom então é, em contrapartida aí, aí os caras mandando bem né? Só ele não está usando. É que não me deram ainda. Não te deram? E acabou mano, vai ter que pegar o próximo. O próximo lote eu te dou, fechou? Tá bom, então é um enxerar então. E aí Renato? E aí nada. Mano, por que mano? Eu vim aqui pra conversar contigo, porque tem um papo sério mano. Eu também tenho um papo sério com você mano. Mano, que negócio é esse desafio? É, ó, eu tava te desafiando nos meus vídeos, agora pessoalmente você tá na minha frente, eu te desafio no Drift. Mas relaxa, não vai ser hoje. Eu já falei, o Bruno, ele faz campeonato, não vai em campeonato, vai 5, 6 mil pessoas. Eu vou chegar na frente de 6 mil pessoas, você não vai nem me ver Bar, você não vai nem me ver. Vou tomar o microfone do cara, na frente de 6 mil, assim, quer um multidão. Bruno Bar, eu Renato Garcia te desafio no Drift agora na frente de todo mundo. E aí você vai ter coisa, você vai ser obrigado a correr comigo mano. Mano, ó, ele falou, tá falado, eu quero ver isso acontecer mano, no meio do campeonato. Se eu perder, perdi, mas eu tentei mano. Eu quero ver só ele chegar com 350 vezes sem ninguém ver né mano. O bagulho não é barulhento, não chama atenção, mas tudo bem. Vou aceitar o desafio e seguinte, eu sou um cara muito legal. Não, sério, não. Eu sou legal. Não, mas me desculpa, eu tiro o chapéu pra você nessa parte, eu tiro o chapéu. Porque eu tenho uma treta com o Léo também, de racha, sabe, de moto. Sim. Mano, a gente mexe na moto do outro pra estragar, tá ligado? Eu tiro o escape dele, ele tira umas mangueiras minhas. Já você mano, você traz um monte de bagulho pra rolar meu carro. Pois é mano, aí ó. Não, não, isso é amigo. Mas pode apostar que eu tenho certeza que ele vai fazer alguma coisa no meu carro. Ah, isso eu vou ter certeza. Vai tirar o cabo do acelerador, vai tirar algum fusível. Uma velinha só. Uma velinha. Mas de boa, de boa. Mas olha só mano, eu trouxe várias coisas pra ele. Pro carro dele na verdade, a gente vai instalar durante essa semana. E é isso aí. Acompanhe no meu canal, no canal dele a gente vai estar gravando tudo. Eu vou estar falando um pouquinho mais técnico das instalações. Freio de mão trouxe, blocante e leve. Muita gente tá confundindo que a gente realmente tá tretado de verdade. Mano, não tá bom, não tá bom. Não, não, assim, na pista. O bicho pega. Não tem amizade. E eu vou pra capotação. Mano, eu quero vir uns 90. Não é que você puxar o do freio de mão. Eu vou continuar acelerando ainda. Vou fazer igual o Velocirão 3, se o cara bate no pilar. Mas o pilar vai ser seu carro. Eu vou puxar o freio de mão e pau. Ele fala isso. Só que quem fica cuidando da lataria, da pintura, é ele mano. Eu quero ver ele ter coragem de encostar no meu carro. Porque meu carro já bateu. Meu carro tem nada de contato. O Bruno é um dos meus melhores amigos. Ele me ajuda em várias coisas. A minha consideração por ele não tem pra ninguém. Mas mano, a minha vontade é desafiar ele. E seria tipo uma honra pra mim um dia ganhar um campeonato. Tá ligado? Dele. Tipo assim, ganhar um desafio dele. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te treinar, vou te ajudar. Pra nós dois ser o melhor, mano. Não importa. É nós dois que importa. Mano, às vezes não vai ficando bom. E aí, depois daqui uns anos, a gente pega os outros. Exatamente. Mas primeiro eu vou pegar você. Galera, só pra vocês entenderem. Se a gente se desafiar um outro, a gente for brigando um com o outro. Nós dois ao mesmo tempo vamos melhorando. E vamos ir. A gente vai evoluindo junto. Então isso é importante. Porque daí, mano, não vai ter pra ninguém. A gente vai desafiar todo mundo, mano. Todo mundo pode vir aí. A gente vai desafiar geral. Por que na Greg Iga a gente vai pegar os seis, mano? A gente é rival. Mas quando se trata dos outros, a gente é equipe. Aí, fechou então. Bem, rapaziada. Vamos falar no que interessa. Vamos falar do novo projeto do meu carro. Muita gente tá curiosa pra saber, né? Qual carro que eu vou comprar e tudo mais. Só que hoje eu não vou revelar. Na verdade, vai demorar um pouquinho pra revelar pra vocês. Porque o que acontece? Tô comprando, obviamente, um carro usado. Não tô comprando um carro zero. Só que ele ainda tá em fase de reparação, vamos assim dizer. Ele não é um carro batido. Só que ele precisa ser feitas várias modificações pra voltar a funcionar. Isso porque ele é um carro que vai ser um pouco customizado, né? Vocês sabem que eu comprei esse carro justamente pra poder fazer várias coisas diferentes. Coisas que eu não fazia no 370Z. Por ser um carro original, por ser um carro muito caro e tudo mais. Então, esse carro, a gente vai fazer várias coisas. Uma dela, inclusive, vai ser colocar um motor que não é o original do carro. A gente vai botar um motor totalmente diferente. E é esse motor que eu vou revelar pra vocês hoje. A única dica que eu posso dar é que esse carro, ele vai ser japonês. Mano, essa não sei se é uma surpresa pra vocês. Hoje é algo meio óbvio. Mas ele vai ser um carro japonês. E também, um motor, ele vai ser japonês. Tinham diversas opções de motores pra colocar, galera. E é importante que vocês entendam isso. Essa foi uma decisão muito racional. O meu carro, ele vai ter um motor 1JZ. Que é o mesmo motor que o Igor lá do BR Club usa no carro dele. Eu poderia estar colocando diversos outros motores. Como o RB26, que equipa o GTR, R34. Poderia estar colocando um 2JZ Supra. Só que qual que é a grande questão? Por que que eu escolhi um 1JZ? Primeiro, pelo custo. O motor 1JZ, ele é um motor muito mais barato do que esses outros que eu falei. Só que mesmo assim, ele é um motor com uma capacidade de potência muito boa. Ou seja, é um motor que é barato, mas com ele dá pra chegar numa cavalaria muito boa. Dá pra deixar o carro muito forte. Uma outra questão muito importante é a manutenção desses motores. Praticamente aqui no Brasil, ninguém tem motor 2JZ ou RB26. O 2JZ a gente até encontra, assim, tem alguns carros que usam aqui. Só que o RB26 é um motor muito difícil de encontrar no Brasil. Ou seja, é um motor muito difícil de manutenção. Quase ninguém sabe mexer. Porque não tem motor pra mexer. Praticamente quem sabe mexer nesses motores são pessoas que moraram no Japão, que trabalharam na oficina lá, que hoje estão morando aqui no Brasil. Em resumo, se eu comprasse um motor desse, eu ia ficar de mãos atadas. Qualquer problema que desse no carro ia demorar pra resolver. Ia custar muito caro, ia ter que mandar pro estado. Vocês sabem que isso significa que meu carro ia ficar parado, ia ficar encostado. E a gente não ia conseguir produzir vídeo. Então essa foi uma das questões mais importantes pra eu tomar a decisão de comprar um 1JZ. Um 1JZ, pelo contrário, já tem várias pessoas já andando com esse carro aqui no Brasil. Inclusive no campeonato, o Matheus Sartor vai colocar esse motor no S14. O Eric Médici já usa no 240X dele. Tem várias outras pessoas que usam esse motor. Então tem muita gente que já tá trabalhando, já conhece. Já tem peças prontas, caso dê algum problema, a galera já tá trazendo, já tá fabricando aqui mesmo no Brasil. Então é um motor que se quebrar, que se der qualquer problema, eu consigo resolver facilmente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da novidade. O motor 1JZ é um motor muito da hora. É um motor turbo, tem um ronco legal. Dá pra chegar aí facilmente nos 500, 600 cavalos com pequenas modificações. E com certeza esse carro vai ficar da hora demais, mano. Vocês não têm ideia. É difícil assim eu explicar, até porque eu não posso falar que carro que é. Mas as ideias que eu tô tendo pra esse carro, com certeza vai abalar as estruturas aqui do Brasil, mano. Lá fora a gente sabe que tem muita coisa diferente. Mas aqui no Brasil, com certeza vai ser um carro totalmente diferenciado. Que nunca viu nada parecido. Mas é isso, enquanto meu carro não chega, eu acredito que vai demorar dois meses ainda pro carro chegar. É bastante tempo, eu não sei se eu vou aguentar. O meu 350Z tá lá turbinando. A gente tem uma etapa agora final do mês, dia 31, em Belo Horizonte. Mas até lá, galera, eu acho que eu vou roubar o carro do Renato pra dar uma voltinha, mano. Pelo menos pedi emprestado. Porque tá difícil eu me aguentar assim sem carro, galera. Sério, tá difícil mesmo. E até um pouco ruim, porque eu vou chegar na etapa, né, na primeira etapa do campeonato meio que frio. Sem treinar, sem nada. Então eu preciso dar uma voltinha. Então eu preciso voltar a dirigir, preciso voltar a treinar. Pra já chegar na primeira etapa quente, já com tudo. Pra gente conseguir o pódio, que dessa vez, mano, dessa vez não tem pra ninguém. Esse ano, galera, esse ano eu prometo pra vocês que o pódio eu pego, mano. Primeiro lugar eu não sei, mas o pódio a gente chega lá. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele like pra fortalecer. E se vocês não são inscritos no canal, já sabe, né, rapaziada? Se inscreve aqui, ativa as notificações e fica ligado de tudo. Então é isso, eu sou o Brunumaro, vou ficando por aqui. Fui! E aí 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 Obrigado.